O bloqueio está acontecendo na BR-230 aqui em Balsas, na saída para a Riachão. A manifestação está sendo realizada pela classe dos caminhoneiros, que está reivindicando o aumento do preço dos combustíveis, baixa no valor do frete e aumento nos preços das peças e pneus. Estão aqui os caminhoneiros reivindicando seus direitos porque peça altíssimo valor, pneu muito caro, mão de obra muito cara e o frete da classe é lá embaixo, certo? Então existe uma manipulação contra essa classe, esse pessoal que transporta o país nas costas. Ou eles lutam pelos seus direitos ou eles vão ter um futuro que não querem. Então esse pessoal aqui está unido, junto para reivindicar os seus direitos. E nós temos que apoiá-los, nós temos que estar nessa força. E daqui a uns dias, vou estar aqui trazendo água, trazendo carne, trazendo pão para eles também. Enquanto tivermos, né? Uma fila de caminhões já se formou às margens da BR-230. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no ato. Segundo informações dos caminhoneiros, ainda não tem data para o encerramento das manifestações. Nesta quarta-feira, por exemplo, apenas os caminhões estão sendo parados. A partir de quinta-feira, a barreira será para todos os veículos. Passarão apenas as cargas vivas, veículos oficiais das forças de segurança e carros com traficabilidade essencial, tipo ambulância e material hospitalar. Só caminhões hoje. A partir de amanhã, só vai passar carro oficial e ambulância. A partir de amanhã. Hoje passa carro pequeno e ração para animal, carga viva, congelados. A partir de amanhã não passa mais.